Não! Faz de novo! Chega com ele! Chega aqui! Você tá babando com você! Ai! A barba chorando ali! Ai que babar, porra! Você pensa que você tá fazendo o quê aqui? Vou dar uma bítona na sua puta! Nossa, que nojo, mano! Nossa, parou! Mano, eu tô babando! Ó, quem cê cagou no banheiro, tá com a doce numa semeja? Nossa, que nojo! Véia, que cê não viu? Eu fui no banheiro! Foi isso, mano! Eu ganhei!